Namastê, pessoal! Estamos aqui para nos apresentar e contar que as inscrições para o nosso curso de formação em Hatha Yoga e Meditação pelo Estúdio de Yoga Pé no Chão já estão abertas. Sorrisão aqui chegando nas orelhas. É de alegria de anunciar e muito, muito felizes do nosso curso de formação de professores em Yoga do Estúdio Yoga Pé no Chão. Mas, incrível! Agora! Venham! O curso é para quem pretende dar aulas e também para quem já é professor, mas gostaria de se aprofundar nos conhecimentos. É importante ter pelo menos um ano de prática em Meditação ou Yoga. Teremos aula de Anatomia e Fisiologia aplicadas ao Yoga. Aulas de Yoga propriamente dita, teóricas e táticas. Exploraremos a filosofia do Yoga, meditação, entre outras técnicas e homens. O curso tem 12 meses de duração. As informações se encontram no site do Yoga Pé no Chão e quaisquer dúvidas estamos à disposição. Te convidamos a participar dessa linda jornada que começa, antes de mais nada, dentro de você. Aulas de Yoga Pé no Chão